Bom dia, amigas! Agora são 7h32, já tem uma hora que eu acordei. Nessa uma hora que eu acordei, eu não mexi no meu celular, eu simplesmente fui fazer minha rodinha de skin care. Só falta o protetor celular, então eu não terminei de fazer minha rodinha de skin care. Eu fui dar comida pro Victor e limpar a orelhinha dele, porque como vocês viram, ele tá com colar elizabetano. E esse colar deixa ele muito, 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 muito depressivo. Precisei cuidar dele agora de manhã e agora finalmente eu posso cuidar de mim, eu posso ter minha rotina produtiva. E hoje eu não tenho aula na faculdade, eu não tenho prova hoje. Porque pra quem não sabe, quem não me acompanha nos stories, tô em semana de prova. Ontem eu tive um surto por conta da prova e eu simplesmente gabaritei a prova. Eu fiquei extremamente mal antes da prova, porque meu cérebro estava extremamente cansado. No pico de produtividade dele, então eu tive meio que o famoso auto-sabotagem. Fui fazer a prova muito mal. Eu tava muito mal, muito cansada, o extremo. E eu acabei gabaritando a prova, acabei acertando tudo. Olha só como o nosso cérebro engana a gente, ele é trapaceiro. Não consegui gabaritar a prova e hoje eu não tenho aula. Hoje eu quero ter uma rotina de autocuidado, eu quero cuidar um pouco de mim. Porque realmente eu estou bem acabada, bem debilitada, sabe? Por conta dessas provas. Hoje eu vou fazer tudo que eu tenho direito, tudo que eu posso. Vou ter um pouquinho de rotina produtiva, mas também um pouquinho de dia ósseo. Agora eu vou fazer o meu vácuo. E aí depois eu vou beber mais um pouquinho de água e vou terminar de fazer minha skincare. Que é só passar o protetor solar. Terminei de fazer o meu vácuo e agora eu vou beber mais água. A água, quando você acorda, ela é 10 vezes mais gostosa do que o resto do seu dia quando você vai bebendo. O olho tá embaçando. Quando eu bebo água, eu conto os goles que eu dou. Porque uma vez eu vi no TikTok uma menina falando, você tem dificuldade pra beber água? Beba 12 goles de água na hora que você for beber água. Dependendo de quantos ml ele tiver... Dependendo de quantos tiver... Eita! Dependendo de quantos ml tem a sua carinha de água, você consegue beber até 3 litros de água por dia. Sempre que eu bebo água, eu conto os goles que eu dou. Dessa vez eu dei 8. Na primeira eu dei umas 12. Aí tá certinho. 12 é o máximo que você consegue beber. Agora eu vou arrumar a minha cama, porque ela está extremamente bagunçada. Não arrumei ela na hora que eu acordei. Eu vou arrumar minha escreveninha hoje, porque ela tá muito bagunçada. Porque eu não tô estudando e não arrumei. Enfim, a minha LED quebrou a cor azul. Aí agora eu tô usando a amarela com laranja. Minha tapeçaria também caiu, pra quem lembra que é a minha antiga janela. Mas eu vou tirar esse fim de semana, porque meu pai vai arrumar a minha parede pra eu começar a pintar. Todo dia, quando eu acordo e vou fazer minhas coisas, eu coloco um louvor no meu momento com Deus. Então hoje não vai ser diferente, só porque eu tô gravando. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui no meu fone e vou arrumar minhas coisas. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui no meu fone e vou fazer minhas coisas. Acabei de fazer minha rotina matinal e, gente, olha o tamanho dessa espinha que nasceu no meu rosto. Olha isso aqui. Aqui tem duas, mas aqui, gente, olha isso. E tirando o fato que tá extremamente vermelho o meu rosto. Eu fiz massagem facial no meu rosto e agora ele tá um pouquinho vermelho. Mas a gente releva. Troquei de roupa também, coloquei uma roupa da academia, porque hoje eu vou de manhã pra academia. Porque hoje eu vou fazer minhas unhas. Então da academia eu vou fazer as unhas. E agora eu vou tomar meu café da manhã. E uma coisa que eu queria dizer pra vocês... Eu demorei muito tempo pra ser sincera comigo. É em que só o café da manhã... Eu admiro muito essas meninas que fazem no café da manhã a coisa mais linda, muito apetitosa. Você olha, assim, na foto, no vídeo que elas mostram e você sente muita vontade de comer aquilo. Eu já tentei ser dessa forma. Eu já tentei comer frutinhas no café da manhã. Eu já tentei comer panqueca. Eu já tentei comer ovo. Eu já tentei comer pasta de amendoim. Só que essa não sou eu. Simplesmente não tem como tirar algo que eu faço desde a infância com a minha mãe. Que é um costume que eu tenho há muitos anos. E colocar algo que não me sustenta. Eu não sou fã de comer ovo. Não gosto de comer ovo. Se eu como duas vezes no mês, é muita coisa. Todos os dias eu tomo o mesmo café da manhã. Eu tomo o meu café com leite e o meu pãozinho esquentado na frigideira com manteiga. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu café que eu sempre tomo. Que eu tinha muita vergonha de mostrar porque eu não achava que ele era apetitoso. Gente, agora falando isso pra vocês eu tô me sentindo tão bem, tão leve. Eu acabei de chegar do salão. Já fiz o meu prato, vou comer macarrão com molhinho vermelho e algumas linguiças. Vou assistir algum vídeo no YouTube enquanto eu almoço. E eu estou megamente apaixonada nas minhas unhas. Em 5 minutinhos que eu almocei, preciso lavar o meu cabelo hoje. Eu quero ter um dia de rotina de hábitos produtivos, mas também uma rotina de autocuidado. Eu vou fazer hoje uma reconstrução no meu cabelo. E ainda por cima eu quero gravar um vídeo que tá muito em alta lá no Instagram. Que você cola o celular em cima, não sei, no teto, na parede, deixando meio inclinadinho. E fica lá fazendo um boss pose e etc, já se arrumando, arrumando o cabelo. E eu estou com muita, muita, muita vontade de fazer um vídeo daquele. Eu vou lavar o cabelo e vou fazer esse vídeo. Porque eu achei ele incrível, maravilhoso pra eu postar no meu Instagram. E se você não me segue no meu Instagram, vai me seguir. E aí eu vou postar o resultado final lá. Tô aqui na cozinha da minha casa de novo. E eu acabei aquela trend que eu falei pra vocês. Meu cabelo tá extremamente cheiroso. Meu cabelo tá com excesso de produto. Porque é uma trend bem complicadinha de fazer que você mexe no cabelo, né? No meu caso, eu fiz pro cabelo. Mexendo no cabelo, autocuidado e afins. Mas, gente, meu cabelo tá numa situação de tão cheiroso, mas tão cheiroso. Que se eu andar, se eu for ali, se eu sair daqui, o cheiro fica de tão cheiroso que o cabelo tá. Agora, eu estou com muita vontade de comer um bolo de cenoura. Ontem eu fiz um bolo de cenoura. E a massa não ficou boa. Olha que legal. Aí minha mãe comprou mais cenoura. E agora eu vou fazer outro bolo de cenoura. Mas antes, eu vou tomar as minhas vitaminas do cabelo, da pele. Eu tomo vitamina pro cabelo pra ajudar no crescimento do cabelo. Eu já tô no segundo mês de vitaminas. Falta só mais um. E agora, gente, eu tô suando. Eu tô suando muito porque tá calor. Simplesmente, ontem choveu até as tampas. E hoje tá fazendo 30 graus. A da Gumi, ela já é uma gominha muito gostosinha, gente. Juro. Todo dia a mesma coisa. Ela gruda, gente. Eu não sei porque ela fica toda grudada uma na outra. Mas enfim. Uma gominha de ursinho, olha só. E ela é muito boa de comer. Eu só tô comendo nesse vídeo, né? Enfim. A minha vó comprou tapioca pra mim. Eu tava com muita vontade de comer uma tapioca. Vamos passar da feira. Porque tá tendo feira que vai da minha casa. Tô pivô aí, né? Tô pivô. Vim aqui pro meu quarto. Eu estou extremamente descabelada. Porque eu estava com o cabelo preso. E tá muito calor. Muito calor mesmo. Coloquei o bolo no forno. E hoje é dia 30 de novembro. Ou seja, o último dia do penúltimo mês do ano. Amanhã já é dia 1º de dezembro. Já tá vindo Natal, Ano Novo, viagens, go up. Arrumando minha vida. Hoje eu não tenho aula. Hoje eu não tenho prova. Então eu tô mais tranquila. E agora eu vou aproveitar que nesse momento eu estarei estudando. Eu vou organizar minha vida no Notion. Normalmente eu faço isso na minha rotina da manhã. Como na minha rotina da manhã eu fui fazer a unha e fui pra academia. Não tive tempo de fazer tantas coisas. Eu vou fazer a minha rotina da manhã nesse período agora. Agora são 5 horas. Então eu vou fazer minha rotina da manhã agora. Eu vou fazer minha rotina da manhã. Eu vou fazer minha rotina da manhã. Eu vou fazer minha rotina da manhã.